Música Nesse Natal eu espero muita prosperidade para todos e que esteja o Natal feliz. Eu desejo muita paz, muita saúde, muita felicidade, tá? E que esses governos se entendam, porque não estão se entendendo mais, devido se reunir para ajudar o Brasil. Não estão nessa guerra aí, que ninguém entende mais nada. É isso que eu quero, que os políticos se entendam. Olha, eu esperava um ano melhor do que esse 2015, um ano 2016 cheio de arguia para todo mundo que vão parar com essas corrupções, com essas loucuras dos políticos loucos aí e normalizar a coisa, só isso. Bastante saúde, que Deus me dê bastante saúde para mim, minha família e para todo mundo do Rio Grande do Sul, porque a saúde está muito ruim, então Deus que bote a mão em cima de nós e dê saúde e cura para todos nós. Estou pretendendo receber de Natal a saúde, principalmente a saúde para mim e para minha esposa, que temos tudo amolado. Eu desejo bastante felicidade para todo mundo, a vida é a melhor para todo mundo. Olha, a única coisa, eu, pessoalmente, para mim, para mim, digamos que é legal, eu preciso, mas eu tenho que, por exemplo, livre-arbítrio, né, ir e voltar, sem ser guiado por alguém, a vida que é a coisa melhor possível é a minha família. Quem tem mais, dividir-se, porque ninguém tem tanto que não precisa, ninguém tem tão pouco que não possa ajudar. Porque eu preciso de um bom Natal para todo mundo e quem mora na rua, que infelizmente não tem um teto, as pessoas que possam ajudar, eu ajudei mais. E um bom Natal para todos.